Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Sunset Overdrive é o seguinte, galera. No último vídeo a gente não sabia o que era balões fiz e que a gente tinha que coletar. E eu achei, eu descobri o que é, ó. E eu vou mostrar pra vocês exatamente aquele balãozinho ali, beleza? Então vamos lá pegar o próximo. Eita, tá rolando um tiroteio nervoso ali embaixo, hein, velho? Tá, vamos tentar evitar qualquer tipo de treta. Vamos nessa, vamos por aqui, ó. Bora lá. Maravilha, hein? Eu acho que eu me perdi, mas tudo bem, hein? Ah, não, tá ali, ó. Tá tranquilo. Será que pula, velho? Ui, pulou. Será que tem uns bichos ali só esperando, né, velho? Ó a malandragem aí. Beleza. E vou encostar em vocês. Aê! Beleza, galera. Vamos lá. São itens que a gente vai coletando durante a gameplay, né? Tem 150 ao todo pelo mapa. Eu peguei sim. Mas o que isso já fica meio difícil de encontrar, hein? Bora lá, então. Estou indo por aqui porque é mais rápido, né? Então vamos nessa. Pelos fios aqui. Eita! Deu uma bugada aqui. Ô, câmera. Volta aqui. Tem mais balões fizes aqui, ó. Fizinho. Vamos pegar ele. Boa, garoto. Sobe. Boa. Mais um grande salto até ali. Chegamos, galera. Tá aqui o Floyd. Vamos lá. Aí, tu viu as armadilhas do lado de fora da base? Acabou o tempo antes de preparar ela. Pode terminar pra mim? Coloque mais umas armadilhas pique-mata perto da barricada. Tá, como que eu faço isso, velho? Prepara a minha, noelho. Para até a frente da base. Vamos lá. Estamos brincando com os designs de armadilha. Subiu os planos de uma nova pro seu telefone. Tá, o que que eu faço aqui? Armadilhas pique-mata vão fatiar qualquer AD que chegar perto. Tá. Essas pique-mata não te machucam. Não se preocupe. Beleza. Eu sumi os dados da armadilha trampolim pro seu telefone. Ela vai ajudar a arremessar os inimigos de volta pra onde vieram. Ok. Certifique-se de apontá-la para longe da base. Troque para a armadilha trampolim e coloque ela. Precisa ficar de olho no uso de poder. Acabou, né, galera? Cada vez que colocar uma armadilha, consumirá poder. Quando acabar, acabou. Eu preciso pegar aqui o estilo, né? Você sempre pode remover a armadilha para recuperar poder. Fique de olho nas suas armadilhas. Os hotéis podem destruí-las. Se uma armadilha é destruída, você recebe o poder de volta. Não, não é interessante. Coloque quantas armadilhas puder. Tá. Só que eu posso colocar mais. Essas armadilhas devem aguentar hoje à noite, mas precisaremos de melhores. Eu não sou engenheiro. Peraí, eu sou... Bom, podem ter outros sobreviventes por aí que podem saber como fazer umas melhores. Então fica de olho enquanto estiver por aí. Tá. Quando terminar de colocar armadilhas, ligue aquela pálmula e vamos às fias de parra. O Dan tem muitas entradas aqui. Se quiser ela de volta, é só recolher alguma armadilha já instalada. Tá. Como que eu faço para... Não, eu já quero remover a armadilha. Não vale a pena, né? Eu acho que eu já posso começar a parada, né, galera? Não vou poder colocar mais nenhuma, pelo que eu entendi. É, né? Então, beleza. Bora lá. Vamos ligar a parada. Mais uma noite, hein, galera. Opa. Ah, é ali em cima que liga. Bora. Vá até ele antes que ele chegue perto da base. Tá, vamos selecionar a nossa arma aqui, o flamejante. Vamos ficar de olho aqui, hein, galera. O que? O que? Soprador chegando. Ai, caramba. Caraca, velho, que isso? Eles estão nas barrigadas externas. Eles estão nas barrigadas externas. Eles estão nas barrigadas externas. Nossa, muita gente, meu. Nossa, galera. Tá complicado isso aqui, hein? Eles estão nas barrigadas externas. Beleza. Tem um bicho pra esse lado, né? Pegaram tudo, velho. Tá, eu tenho que remover as paradas. Vamos segurar pra remover. Não, eles me mataram, velho. Mas eu consegui remover alguma coisa? Consegui. Vamos lá. Tá, de boa. É lá, aqui. Tá bom? Ai, mano, coloca a parada aí. Boa. Isso aqui é complicado, hein, galera. Olha a onda de inimigos que tem. Não vou colocar nenhuma, já quebrou, velho. Que isso? Meu Deus, tem mais uma onda. Não foi tão ruim. Talvez esteja pegando o jeito disso. Tá, vamos lá. Beleza. Eita, nós. Ganker, melecador. Fala sério, mano. Ui. Corre. Onde estão vindo? Ficar esperto. Ah, vou fazer o seguinte, galera. Boa. Ele tá jogando gelo aqui na gente, hein? Vai ficar esperto. Dez mortes consecutivas. Ele tá ali ainda, malandro. Vamos lá. Caramba, gente. Ui. Agora não tem mais jeito, velho. Já era as armadilhas, já era tudo. Ui, caramba. Me derrubaram. Vou usar a arma de gelo, galera. Boa. Vamos lá. Não estou, não. Vamos lá. Nossa senhora. Boa. Boa, garoto. Isso mesmo. Sabia que você daria a conta desde o momento. Uou. Missão cumprida, galera. Caraca, velho. Que loucura. Essa arma de gelo é muito boa. É, nada mal. O de terido é melhor. Mais logo você pega o jeito. Mais Amps, galera. Valeu, Floyd. Aliás, mandou... Não se esqueça de equipar os Amps. E me conta se gostou deles. Tá, vamos ver. Amps. É aqui no personagem, né? Se eu não me engano. Tá. Mergulho bomba. Será que tem? Tem. Uma onda de choque direcional depois de um mergulho bomba. Tá. Herói extra. Inimigos que golpeiam são arremessados para trás por um campo de força. Oh, legal. Isso aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem algo para comprar aqui. É Amps de arma. Vamos ver. Balas não perdidas. Tá. Essa arma tem uma chance de recuperar a arma de estando disparada. É uma boa, né? Festa no AP. Esse aqui é bobagem, né? Homem Foguete. Tem chance de materializar foguetes a partir do inimigo. Isso é interessante, mano. O que mais? Rimadura. Tá, mas eu não posso comprar nada, né? Detalhe. Então... Vamos ficar só olhando. Campos heróicos. Também não posso comprar. Tá, não. Não posso comprar nada. Ah, bom velho. Eu acho que o nome dele é Walter. Ele veio aqui e disse que te conhecia. Então eu dei sua hélice para ele. O quê? Ele parecia bem chateado. Pois é. É o Walter. Aí, Pivert. Boa tentativa com a hélice. Mas você fudeu tudo. Me encontra no viaduto. Que merda. Oh, louco, velho. Vamos falar de armas. Tá, vamos comprar aqui munição, galera. Que é baratinho. Olha, eu posso comprar mais uma arma, hein, galera. Ô, cara. Tô louco pra comprar essa, velho. Capitão Arrabi. Vamos comprar essa. Boa. Ok, galera. Vamos nessa. Objetivo marcado. Capitão Arrabi. Só tenho 10 munições e não vou gastar, não, velho. Vamos lá pro objetivo. Vamos nessa. Uou. Vamos nessa. É longe, hein. É um pouco longe. Aqui a gente pula. Uma majestosa alcatéia de odês. Ui, caramba. Sai de mim. Porra, deu um grind legal na escada, hein. Aqui, galera. Vamos lá. Cadê o Walter? E aí, maluco. Gostou da hélice? Olha lá a hélice. Tô trabalhando pra caralho pra consertar essa merda. E você vem pelas minhas costas e faz uma hélice nova? Tá querendo roubar meu planador, é? Não. Não foi assim. Eu... Tô zoando com você, pivete. Não tá vendo que eu tô sorrindo? É uma boa hélice. Estamos quase prontos pra voar daqui. O único problema é que em alguns minutos, cascas grossas encontraram o planador. Eu o segurei, mas eles roubaram o meu rolamento da parafuseta. Rolamento da parafuseta. Tipo, inventado. Que tal você descobrir uma forma de consegui-lo de volta? E rápido. Aqueles cascas grossas vão voltar logo. Vou esperar aqui. Rolamento da parafuseta, gente. É disso que nós precisamos, hein. Eu vi os cascas grossas indo para o anfiteatro. Perto da costa. Tá, vamos pra lá, então. Demorou. Bora. Uhul. Boa. Ai, era pra subir ali, mano. Vamos lá agora. Vamos nessa. Olha aquela gangue de caça grossas. Ah, eu queria testar essa arma aqui. É uma porcaria pelo momento, né? Eu me dei mal vindo pra cá. Eu vou morrer, gente. Tem vida ali, pior que é isso, mano. Boa. Consegui vida. Ai. Eu fiz a pior burrice que eu podia fazer, né, galera? Ir pra cima deles. Enfim, ó. Boa. Lau. Agora eu tenho um saco. Ai, caramba. É. Eu achei que era vida, gente. É isso que eu tô pra lá. Boa. Tá aqui. Olha o rolamento ali. É melhor voltar pro Alter, acho que ele tem um derrame. Ou ele tem algum problema dessas que mata velho. Bora, gente. Que eu tô lascado aqui, mano. Caraca, velho. Eu tô bem hard ali. Perdi muita vida ali, bobeira. Eu sei, galera. Mas, né? Não importa que a gente conseguiu e não morreu. Ou. Morreu. Ixi, ferrou, galera. Achei que eu tava ali, mas eu não estou bem. Deixa eu mudar pra essa arma já. Boa. Boa, munição. Boa. Vida. Aê. Peguei bastante munição aqui da pistola, gente. Pula mais alto, rapaz. Caraca, mano. Boa. Boa. Vamos lá. Lá em cima. Aqui, aqui, aqui. Os armários são os piores, galera. Vamos voltar pro Planador. Bora. Que loucura é isso, velho. Que loucura. Se acalma aí, rapaz, hein? Robô, que fico e fisco. O que são esses merdas desses caras? Agentes da fisco. Robôs de segurança automatizados. Eles impõem a quarentena. Quer dizer que eles matam o Felipe para uma empresa? Se livra deles, senão nunca vamos conseguir lançar o Planador. Opa! Essa arma é boa, com certeza. O que é isso, mano? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá em cima, né? Derrubei ele. Boa. Boa. Boa, garoto. Essa arma aqui é ótima contra eles, galera. Não tem munição? Droga. Pera aí. Talvez é sangue, cara. Caraca, essa explosão não derruba ele, velho. Outro está aqui embaixo. Chegou. Ferrou. Morreu. Robôzinho resistente, rapaz. Tá. Outra arma, galera. A gente vai que congela ele. Esse é o que veremos. Não congela ele, né? Não. Congelou, sim. Aê. Boa, galera. Muito boa. Conhecemos aí novos inimigos, então, né? Agora vai, Explanador, hein, velho? Agora vai. Nossa, que louco, velho. Tá, eu preciso ir pra cervejaria. Pera aí, eu tenho que... Agora, como é que eu vou pra cima e pra baixo? Ah, tem que vir pra aqui, né? Bom saber. Valeu. Mais alguma coisa? Vamos lá. Olha, tudo no rolê, né? Tá, vamos testar aqui o planador. Esse planador é da hora, galera. Muito show. Vou vir aqui pra pegar uma velocidadezinha, né? Se é que eu entendi isso. Aqui. Boa. Bom, a gente tem que pousar ali. Ok, como que eu vou pousar esse Shinbiko? Vamos indo. Tá caindo. Levanta. Deixa eu pousar aqui. Não. Mudou o ponto, velho. Eu não entendi mais nada agora. Eita, nós. Bateu. Caraca. Vamos tentar ganhar altura aqui. Se bem que eu acho que pra ganhar altura a gente tem que ir nessas fumacinhas, né? Vamos lá. Uou. Aí sim, hein? Não é que funcionou, galera, o planador? Que louco. Chegamos. O que é aquele navio? O que é isso? É o navio patrana risco. Fica em volta das atividades da cidade. Se você chegar perto das paredes, eles vão atirar em você. É o caro. E vocês estão entrando os afundos. A gente faz o que, Certo? Você não pode atirar nele. Ele tem escudos, mas... Talvez... Talvez o que, Certo? Ah, desculpa. Eu tava olhando o redit. Siga o navio patrulha. Se você é o perseguir pela cidade para a minha localização, eu posso fazer o piloto do vírus pra ele. Mas você tem que chegar bem perto. E eu tenho que codificar o vírus primeiro. Valeu. Vamos seguir o navio. Tá, vamos lá, galera. Não dá pra atirar nele, né? Essas são as órgãos. Vamos ver essas porcarias aqui, velho. Aí. Boa. Ah, aqui ele pega bem mais velocidade, né? Boa. Minhas minas, velho. Ui, ui. Nossa, mano. Ai, caraca. Velho, é muita minas que ele tem. Ferrou, ferrou. Acho que se eu bater mais uma vez, velho. Já é, hein? Vamos indo, galera. Vamos indo. Ui. Vamos. Aê, boa. Caraca, velho. Onde é isso? Vamos. Boa, gente. Cara, se eu quisesse pegar ele, era só vir aqui, ó. Sembo, o tempo tá acabando aqui. Eu tô compilando agora, mas a vingulação tá muito lenta. Ui. Boa. A gente tá chegando perto dele, galera. Quase lá, se é. O piro tá pronto? Sim. Quer dizer. Não, quer dizer. Sei lá. Quer dizer. Acho que sim. Eu só criei o piro, só faz pouco. Nunca é nada assim. Caraca, gente. Eu tô levando tiro pra tudo que é lado aqui. Não faz mais isso, não. Tô passando mal. Vamos lá. Nossa, o cara vomitou, gente. Que isso. Vou descer um pouco. Vou descer um pouco. Vem cá ainda, velho. Calma. Mas você ilumina na frente, velho. Vai, vai, vai. Recarrega essa chiquibica, mano. Atira. Aí. Eita, porra. Nossa, meu Deus. Conseguimos. Vá pra usina nuclear. Precisamos de um último impulso grande pra passar por cima das muralhas. Tá, vamos lá. Da próxima vez tenta não fazer tanto suspense, sendo tão lento, tá? Mas, de qualquer forma, valeu. O que é zero é meu? Só não se esquece de mim, Getsu. E nós? Não se preocupa. Vamos botar ajuda assim que sairmos da cidade. Aí, galera. Tem que passar aqui em cima da usina nuclear. Com esse grande impulso aqui, ó. Ah, irradiação, nada, né? Tá bom, né? Vamos lá. Bom trabalho, Vivente. Muito bom. Volta! Quê? Por quê? É muito tarde! Tchau, tchau, tchau. Vai fazer falta. Seu puto mal-humorado. Desculpa, Floyd. Só queria salvar ele. A melhor coisa é continuar sendo você mesmo. Continue com essas dicas. Beleza? É. Ae, Walter falou sobre esse cara, chamado Bril Crimm. Disse que ele era o cara mais inteligente daqui. Se encontrar esse cara, aposto que vai saber como escapar da cidade. Bril Crimm? Que nome é esse? Um que é fácil de lembrar, acho. De qualquer forma, Walter disse que há sinais de rádio amador vindo do museu japonês aqui perto. Pode ser ele. Vai verificar. Beleza, galera. Completamos a missão. Infelizmente, o malucão lá morreu, mano. Isso é louco. Enfim, galera. A gente desbloqueou vários itens. Inclusive roupas novas. Deixa eu ver se eu pego um aqui. E aí, aposto que está se perguntando como o Walter e eu terminamos juntos. Eu achei que vocês fossem gêmeos. São tão parecidos. Nós conhecemos numa festa. Ou foi no Detran. Não consigo me lembrar. Não importa. Uma coisa que eu me lembro é que o Walter não me julgou por minha aparência, meu jeito de falar, de vestir. Ele me disse, não julgue as pessoas, julgue suas ações. Ele era um filho da puta zen e eu o amei por isso. Ele e eu conversamos muito sobre você. Opa! Meu radar de personagem especial está formigando. Tem alguma coisa especial em você, mas ela fica escondida sob essa pinta de sabichão. Cara, valeu pela revelação, Freud. Merda, eu acabei de provar que você tem razão, né? Como eu disse, cara, eu não julgo as pessoas, julgo suas ações. Meu ponto é, não deixe você impedir você de ser você mesmo. Tu preparou algum tipo de amp de filósofo? Qual o circense daltônico que te vendeu essas roupas? Beleza, vamos lá. Personalizar. Cabeça. Acessórios. Ô, louco. Tá, chapéus, vamos ver. Tem coisa nova. Boné. Ô, boné fica só no estilo, hein? Cabeça, capacete de abóbora. Tem esse de frise, né? Ô, esse é bizarrão, hein, velho? Caraca, que porcaria é essa, velho? Nossa senhora. Vamos a esse, galera. Você esteve recebendo conselhos de moda do Jack Dois Chapéus? Camisa de Bucky. Ué, essa achei legal. Calças. Roupa de baixo, não. Calças mesmo? Quero ver se tem alguma nova. Calça de abóbora. E essa daqui, mano? Aff. Vamos mudar um pouco, galera. Vamos colocar essa daqui, ó. Aí. E esse calçado tá na hora de mudar também, hein, velho? Dá pra deixar ele descalço, mano? Botas. Não. Sandálias. Sapato de boneca, gente. Olha isso. Sapato de chases, chases, sei lá. Parece uma tartaruga, né? Esses sapatos podiam ser pior, eu acho. Aí. O nosso bonecão tá cada vez mais louco, hein, galera? Se bem que eu não gostei dessa máscara. Até ficou legal, mas... Não dá pra ver as expressões faciais do personagem, então eu vou mudar. Vou até na loja pra ver se tem aqui alguma coisa pra cabeça. Cabelo, não. Chapéus mesmo. Isso é bizarrão, hein? 700 mil aquilo ali, velho. Chapéu de caminhoneiro. Fones de ouvido. Turbante. É, não vale a pena, não. Vamos só personalizar aqui. Porque é meio caro as coisas, hein, galera? Vou colocar um bonecão aqui, ó. Esse aqui mesmo. Ô, caramba. Esse aqui, ó. Boa, galera. Agora a gente parece um cidadão comum, até, tirando a capa, né? Será que tá mesmo? Tá nada, rapaz. Bom, mas a gente pode comprar munição, né? Galera, seguinte... Os preços são loucos, porque eu sou louco. É, não dá pra... Não dá pra comprar mais nenhuma. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.